Meu nome é Eleonora Coelho, eu sou arbitralista e atualmente a presidente do Câncer CBC, a principal instituição de arbitragem do Brasil. E eu venho aqui para convidar todos e todas a participarem do evento de arbitragem societária coletiva que vai acontecer no Superior Tribunal de Justiça no dia 6 de junho e vai ser transmitido pelo canal do YouTube Live do STJ. O evento vai ser muito importante porque trata da arbitragem como um método adequado para a solução de controvérsias envolvendo companhias, especialmente em arbitragens coletivas e os mecanismos que existem para assegurar a segurança jurídica dos usuários deste tipo de mecanismo.